Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Claudete Mais um episodezinho da nossa série do Play Who You Verse, tá bom? Que essa série consiste em basicamente eu jogar uma partida de survival E o killer que eu enfrentar, na próxima partida eu uso ele, com a mesma build, às vezes até com a mesma skin Tá bom? Então o intro da série é isso, é um Ctrl-C, Ctrl-V no killer, tá ligado? A partidinha tá muito boa de survival e a do... eu não vou dar spoiler do killer que eu enfrentei, tá bom? Cês vão saber daqui a 37,43 segundos, mas eu não vou dar spoiler, tá bom? A partidinha foi muito tensa, de verdade cês vão gostar muito, mano Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Calma no The Game, mano Eu não vou mudar esse mapa, não, mas ok O killer que botou esse mapa, será? Não faço ideia, mano I have no idea, man Vamos descobrir agora Não Então... Eu já ouvi o raio de terror dele, velho No Ash que dá pra você saber que oferendas estão na partida, tá ligado? Se a última oferenda for o mapa, quer dizer que o killer botou Tipo, qualquer... a última oferenda sempre é do killer Caramba A não ser que ele não bote nenhuma, né? Tá vendo aqui, será? Mano, aquele killer é estranho, velho Raio de terror estranho desse killer O killer quem é, velho? Quem que é esse capimbos? Não faço ideia É um... Letterface Ok, mano Ok, velho Só bora, caralho Adoro ele, velho Adoro a Letterface, mano Nossa, coitado, velho Ele pode ter derrubado uns três aqui, mano Coitado, velho Meu Deus Agora vai salvar pra mim, filho Ele vai ligar assim, vai Pra escapar dele aqui Ah, tá, ok Ih, cara, fiz merda Aham, aham, aham Aham, aham, aham Aê, caralho Conseguimos sair do inferno Conseguimos sair Mano, eu tava muito desconcentrado, velho Ele vai vir em mim? Ele vai vir em mim? Ok, 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 ok Eu tava desconcentradão falando com vocês Entrei num lugar nada a ver ali, velho Ok Aqui eu vou pular insta Insta vault, bora Toma Vaultzão de boberot, ok Vou dar a volta por aqui, mano Ele vai vir em mim? Tá, ele tá vindo muito em mim, ok Ok, aqui tem palitinho Não tem, velho Tá, eu devia ter ficado ali então Foi uma play burra minha Aqui, agora não tem nada aqui, velho Acho que só com Dead Hard agora Ou tem uma palitinha aqui Então tá certo, tem uma palitinha aqui, bora Nice, caralho É que aquela palitinha lá Era muito boa Então eu quis economizar ela, velho Só que acabei que eu quase morri, né Mas ok Tem outra palitinha aqui, velho Eu acho que eu vou vir pra cá, mano É, eu vou ter que vir pra cá Não vai ter jeito Ele vai ligar? Não Ele quer dar uma de game agora, ok Dá pra dar mais uma volta Ele tá respeitando Dá pra dar mais duas agora Eita, penha Uma lenda Ih Ele travou Ele foi me dar o hit Travou aqui, velho Na caixinha, coitado Coitado, velho Beleza, vamos pular aqui Pra ele dar aquele hitzão Pra gente conseguir mais tempo Pra ele não quebrar a palit E tentar me... Ah, ok Ele vazou só Ok Ele vai quebrar agora Nice Mano, conseguimos muito tempo Ai Que isso, velho Eu achei que ele tinha quebrado Meu Deus Help me Please Toma Beleza Nossa, velho Parece que ele tinha quebrado Que doideira Que doideira, mano Tamo vivíssimo, velho Caralho Um gerador só nessa brincadeira Fiquei muito tempo com ele, velho Os caras não fazem gerador, mano Só porque eu falei isso Vamos fazer um agora Quer ver? Ou não Não vão fazer nada não, filho Fizeram ou não? Aham Ok Eita, Pemba Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eita, caralho Sobrou pra mim de novo Sobrou pra mim de novo Bora Bora, bobinha Vou cortar pra cá E vou pegar aquela palit ali agora Porque essa zona aqui Tá complicated Vou dar volta por aqui Ah Ele tá me encampando até agora Ele só saiu agora, velho Ele foi pra lá Ah, ele achou outra pessoa aqui Nice Ele tinha bottle também Nossa, eu não esperava que ele fosse rushar hit Eu achei que ele ia ligar a serra, mano Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora ruxar essa Pemba aqui agora, velho Ele tem rena? Não tem não Vai, Eduardo Vai, Eduardo Eu vou salvar a mina, vai Deixa o cara fazer gerador, velho Vou lá salvar a miguinha lá Então bora, mano Ok Ele vai enganchar Ele só não pode me ver, né Se ele me ver já era, velho Se ele me ver já era Os caras vão sair do gerador Vai dar uma bosta Haha, noite, ele desceu Perfeito, velho Será que ele achou que, ele viu meu rastro ali e achou que eu tinha descido? Noto de, amiguinho Perfeito, velho, só bora Tchau, amiguinha, beijo Vamos embora, vamos embora Pramba Indo pra cantar, né Triste, ah, não, acho que é só noto Quase que eu falei o nó da porta-forma, velho Caralho, não, tranquilo, tranquilo, bora, 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 tamo safe Relaxa a mina aqui, relaxa a mina aqui, relaxa a mina, obrigado Tudo bom? Ah Ela usou o Star Hill, velho Caramba, não tava entendendo nada Tava entendendo nada, velho Caramba, mano, ela usou o Star Hill, nada a ver A mina é uma lenda Nunca passei por essa situação, mano Droga Droga, velho, eu travei no nada ali, mano Eu odeio esse jogo, cara Esse jogo, ele é muito perverso, tá ligado? Porque ele bota a parede de invisíveis Onde não dá pra ver Ah, óbvio, né Porque a parede de invisível é uma bagulha que não dá pra você ver, mano Vocês me entenderam? Tá ligado? Que bagulho tosco Vou dar a volta por aqui Tá, consegui, mano, nice Ele não veio em mim, não? É, pelo visto, não Ai, cara, veio assim Jesus Eu não posso ir pro basement, não, mano Porque tá maluco, velho Ai, fiz bosta Ai, fiz bosta Ai, não veio em mim, não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não fui, errou Não fui eu, mano Não, não, não Não fui eu Ok Vou dar uma volta por aqui agora Ele veio por ali Eu já vi a luzinha vermelha dele Bora Vou dar mais uma volta aqui Dá pra correr aqui E ir pro outro palito lá Bora, mano Ok Se a hora que ele bateu Eu vou correr mais ainda Beleza Agora ele vai sair batendo Então eu vou sair bagulhando Adrenaline, nice Ele não vai quebrar Vou aproveitar pra sair daqui Porque se eu cair no basement Eu nunca saio de lá Nunca mais na minha vida, velho Mas nunca mais eu saio de lá, velho Never Ele tá vendo em mim, ele? Ele tá vendo em mim Ele tá vendo em mim Bora, amiguinho Bora, amiguinho Bora, amiguinho Eu vou segurar ele Até os caras ligarem o gerador lá, mano Ligarem, ligarem o gerador ou não É, abrir a porta Sou uma lenda Ok, ok, ok Ok, ok, ok Já abriram, velho Ok, perfeito Achei que ele ia dar volta ali de novo Ele não deu, ok Agora eu tenho que tentar stunar ele Droga Ele só deu a volta mesmo Ele vai quebrar Não, ele não quebrou nada, não Ele tá vindo em mim ainda, velho Tá vindo em mim ainda Bora, amiguinho Bora, amiguinho Vem cá Vou pegar essa paliça aqui Não, vou pegar aquela paliça lá agora Complicado que os caras já abriram a porta, né Me ferraram, velho Saber que ele ia respeitar Tem que achar a porta agora Oh my god Tem que achar a porta Eu vou morrer Ok, corre Agora volta pra cá Vou dar a volta por aqui, mano Ele vai vir pra ali e vai Mano, ele tem no edge, velho Mano, ele tem no edge O cara já fugiu, mano Oh my god Ok Ele vai quebrar, perfeito Eu vou descer por aqui Ai Não, 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 não Outra vez, outra vez, outra vez Ah, foi essa paliça aqui que eu toquei Droga Mano, eu preciso subir Ah, a gente tá aqui Cadê minha chave? Onde é que ele deixou minha chave? Vou pegar essa paliça Não sei onde ele tá Ai, meu Deus Ele tava aqui Cara, cadê minha chave? 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 Ele não me bateu aqui? Não foi aqui que ele me bateu? Cadê minha chave? Ah, não, ele tem Franklin D. Mais Outro Franklin D. Mais Agora ele bigulha, né? Eu precisava que os caras fugissem Meu Deus, cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Meu Deus, meu Deus Eu não vou achar essa porta nunca Já era, mano Já era, já era, já era, já era Já era, já era, já era Eu preciso que eles fujam Ah, ele tinha no edge Ah, mano Mano, não Ele realmente tinha no edge Ele realmente tinha Mano, por que que ele tinha que ter Franklin? Velho, ele ia dar tão bom Minha chavezinha É, velho, é só os caras terem fugido, mano Eles ficaram lá, velho Primeiro que eu não ia andar nem pra ter aberto a porta, né? E ele tinha no edge ainda, mano Se ele não tivesse no edge, eu tinha conseguido fugir Porque ele ia me dar o hit e ia correr direto pra hatch Nossa, bendito no edge, bendito Franklin D. Mais Bendito tudo, velho Ele tava com a build que eu menos precisava que ele tivesse agora Ok, no edge, Franklin D. Mais E... Discordância, ó Vou explicar pra você, ó Discordância pra quando Tiverem duas ou mais pessoas trabalhando no gerador É... Ele fica em amarelo pra mim Então eu sei que tem duas pessoas lá, pelo menos Franklin D. Mais E quando ele me dá o hit Eu derrubo o item no chão Direto E caso eu não consiga pegar o item a tempo É... Ele vai simplesmente ser consumido Eu não vou conseguir nunca mais o item Ele vai ser comido Que foi bufado agora o perk, mano E o No Onescape's Death Que eu derrubo no hit só Quando o quinto gerador é ligado, mano Então... Vamos ter que ir com essa build mesmo E o ArbQ, né? Vocês já tão ligado como é que funciona, mano Então é isso, gente Bora pra partida com o Leatherface, então, velho Ok, para lá Bora lá, velho Com essa build Insana aqui, mano Do Leatherface Build maravilhosa, mano Essa build aqui Que eu olho pra essa build e eu falo Mano, como que eu vou perder, velho Impossível perder um negócio desse, mano Já achei, gente Tem uma Katezinha aqui Ela tá aqui de boberote Como quem não quer nada, mano Tá, eu tô sem bambuza, né? Isso é muito triste, mano É, eu vou... Ela vai pular por lá Eu vou dar a volta por aqui, ó Talvez eu consiga prender ela aqui Ela vai pular de novo, obviamente Pulou de novo Bloqueou a janela, tá Agora a gente consegue a palite Ou ela vai conseguir... Ah, ok Ela chegaria na palite, velho Ela chegaria muito naquela palite, mano Só que ela achou que não Daí morreu, né, velho Ela chegaria easy Depois ela ia acabar caindo Mas, enfim, a vida Só bora Primeiro ganchinho já perfeito Tô falando Leatherface, ele não é tão forte Mas se você demole pra ele Acabou, morreu, tá ligado? Então Isso que é bem interessante nele Tá ligado, velho Ok, mano Ok Será que o No Edge vai funcionar, velho? Seria engraçado pra caralho, né? Mas esse No Edge funciona, velho Aí é a lenda E o Franklin Demise Que eu nem dou M1 com ele direito Eu tô de Franklin Demise, velho Meu Deus do céu Sobe o de lenda, mano O cara correu pra cá Ele foi lá salvar? Esse rosto aqui é do cara que foi salvar? Acho que não é não É, não é não Pode estar muito perto, velho Só bora, menina Ainda tô bugando com esse negócio De ficar sem o Shadowborn Porque eu uso o Shadowborn nele, mano Eu tô bugado aqui, velho Mas ok Eles se rilaram aqui mesmo? Ah, sim Ok, ela destruiu o gancho, mano Tá bem que tem o gancho logo pra cá Inclusive, tinha que ter vindo pra esse aqui, mano Eu sou uma lenda Eles tão querendo vir da Body Block Mas eu chego de boa, mano É isso Chegou suavinho Opa, tá aqui Vai salvar? O cara é um Deus, velho Ô, carai Ah, tá, ele caiu Nossa, eu buguei, mano Achei que ele não tinha caído, velho Carai, que eu buguei, mano Por que ele fez isso, velho? Por causa do Do Borrow Time É uma se ele poderia não ter caído, né Trocou o gancho só O cara é uma lenda, velho O cara é um Deus, mano Ok O cara tá ali na Jungle Jean Jungle Jean contra ele é defesa É complicado Ainda mais sem bambus, ó O problema aqui é não ter o bambus, ouviu, mano Porque Jungle Jean é muito forte, velho Você tá doido, mano É muito forte, meu irmão Ela foi lá pra check, né Provavelmente, sim Vem pra cá, dá uma walkzão Ela sabe o que foi isso Era muito óbvio, né, velho Era muito óbvio, viu, meu irmão Ok Talvez tenha sido beitada Vamos ver É, foi beitadaça Nice Quase que nós não conseguimos Mas nós conseguimos, né, mano Se tu chegar um pouquinho perto da parede Já com a serra Tu já dá de cara, mano É muito triste, velho Ainda bem que deu bom, velho É complicado controlar essa serra dele Nossa senhora Você tá doido, velho Ok Tem um cara lá naquele girador lá agora O outro naquele lá Pode ir criar Tá, eu vou vir nesse daqui, então Que aqui é uma two wall É um lugar menos safe Mas é safe porque eu sou um leatherface, né, velho De anelinha já countera ele Bom, ele saiu daqui, ok Será que ele vai dropar? Ah, meu Deus do céu Parecia que ele ia dar a volta ali Aí quando eu olhei Ele tinha só saído da palha, velho Ok Os caras tão desesperando, mano Eu tô aproveitando disso, tá ligado Porque eles tão desesperando muito, velho Aí, só bora, mano Tá, agora tem uma minazinha ali Correndo pra esquerda Tô se rilando ali no gancho Tô com muita brigueta de ir naquela mina Ela tá muito longe Eu vou nesses dois caras daqui, velho Até porque Eles vão querer vir pra gerador Não é que vieram mesmo? Não é que vieram mesmo, meu parceiro Ela veio pra cá e nem tinha reparado, velho Ok Aqui é baitzão ou não, né Não, aqui é fácil ela counterar Bem fácil, mano Tentar dar um M1 nela Por causa do Franklin Demais... Não É, eu esqueci que eu tô sem Shadowborn E daí buga my life, mano Ela vai tacar agora É, ok Ela não tem como pegar ela aqui, não Ela me vê perfeitamente, tá ligado Então é só quebrar mesmo e GG, mano Ok, tem a Megzinha aqui Eu vou nela, então, velho Ela foi pra um lugar que ela morre, mano I don't understand, Meg Ok, mano Uma lenda, velho A Kate gastou a palete ali, né, velho Aí GG, mano Aí GG pra Megzinha Só bora, velho Tô me acostumando ainda com ele Sem o Shadowborn, velho Aquele hit lá nunca pegaria Eu achei que pegaria, tá ligado Agora discordante fazendo efeito Pela primeira vez na partida, mano Primeira vez que ele faz gerador junto na partida Ó, agora eu vou na Kate, né, velho Agora eu vou na Kate, mano Se paga que ele deve voltar pro gerador Mas a vida tem dessa, né, mano Ah, ah, ok Tem a janela aqui Nossa, mano Só looping forte nesse mapa, hein Meu Deus do céu, velho Caralho Só looping forte, mano Você tá doido, velho Tem que cortar pra cá Pra ela não pegar a janela, mano Na real É, não tem muito o que fazer, na real É, cortar por aqui, pronto Agora eu peguei Blue Luxe Talvez eu consiga pelo menos um hit, velho Não, não vou conseguir hit, não A não ser que eu dê a volta Só eu dar a volta aqui, velho Não tem erro, mano Só que o complicado é que ela vai pegar a janela agora Ela pegou mesmo a janela Pode crer, velho Pode ir pular, meu irmão Blue Luxe 2 agora Que eu consigo hit É, não Eu tentei, velho Eu tentei dar a serra Mas não deu, mano Eu tô com Blue Luxe 3 Vou tentar aproveitar disso, mano Talvez eu consiga pegar ela ainda, velho Mas eu não sei, mano Esse loop aqui tá, tipo, muito forte mesmo, velho É, mas pegar ela eu não pego, não Ok Consegui a palete Vou ver se eu consigo essa janelinha Essa palete aqui também, velho É importante, mano Perfeito, pronto Eu precisava acabar com esse looping Tipo, é impossível pegar ela ali, tá ligado? Não tem como É impossível, velho Agora eu falei que eu vou ligar a serra Não vou tacar, nice Agora sim eu vou ligar Ela vai ter que tacar agora Perfeito Tá, eu tô usando ela pra fazer com meu palito, tá ligado? É isso, mano Se eu tivesse de bambuzo Eu já teria pegado ela há muito tempo, tá ligado? Haha, lenda Haha, ok, velho Não esperava dela fazer isso não, mano Era muito mais fácil ela deixar o DM1 nela, tá ligado? Por isso que o bambuzo é Extremamente essencial nesse killer, mano Tipo, muito essencial, tá ligado? Porque aquele looping lá foi Anos Ela me loopando Porque eu não tinha bambuzo, tá ligado? Então é muito importante nele, velho É quase inevitável um bambuzinho nele, velho Bom, eu comi aquele looping muito forte O problema é que eu tomei muito gerador, velho Isso que é o problema, mano Tô tomando muito gerador Porque o gerador vai muito rápido, tá ligado? Tem um cara lá no meio Olha que ele tá aqui, nice Eu achei Nossa, o cara é escondidinho, mano Você tá doido, velho Agora eu vou dar uma voltadinha aqui, mano Deixa eu ver, tá A Maggie realmente tá aqui Eu vou tentar pegá-la aqui, mano Preciso conseguir derrubar mais alguém Pra conseguir uma pressão boa de mapa Ela tá aqui ainda? Tô no armário, não Ela vazou pra cá Nossa, nem parecia ela Ela tá aqui, ok Obrigado pela parte, amiguinha Tá, agora eu vou sair E vou pegar o cara ali, mano Pegar o cara Se der pra pegar ele, né É, não dá pra pegar não A mina nem tentou, velho Nem tentou, mano Ela vai lá pro ganchinho Pra poder destruir Só que eu simplesmente vou vir pra esse, velho Então não tem erro, tá ligado? É lenda, velho Ok, será que ele já morre? Tá, ele morre Perfeita Era isso que eu precisava Uma kill agora, mano E o Lupin está acabando no mapa Ela gastou muita palha contra mim, velho Ok Ok Chutei o geradorzinho, né, velho É importante Tá muito avançado aquilo ali Tá perigoso essa partida, mano Ainda bem que eu consegui uma killzinha agora Consegui bastante gancho antes Aí GG, né, mano Acho que ela vai tacar Não, ela não tacou Nossa, parecia muito que ela ia atacar, velho Ah, não, tacou de novo aqui Então ela não caiu no bait Sei que ela não cairia nesse bait, não Nice Dead hard, mas foi nut dead hard Só bora Ainda dropou o itenzinho, velho Ah, não Que que foi isso Que que foi isso Mano, essa mega, ela é de console Ela é de console E o console, o mesmo botão que é pra pegar o item É pra tacar a palha também Eu acho, pelo menos E ela pegou o item Ao invés de tacar a palha Morreu, é duas Eu não sei mais jogar Ah, quebrei, quebrei, velho Quebrei, ainda bem que acabou a partida Eu quebrei, mano Eu quebrei completamente, velho Me enfiando O que que aconteceu, mano Eu consegui duas kills Porque ao invés de ela tacar a palha Ela pegou o item E eu achei o cara ali Será que a Red tá ali? Deve tá, né Nossa senhora Que que foi isso, mano Jesus Christ Não vou nem bater nela Vou só pular Bombuzo agora Ela tava morta, tá ligado? Ah, ela tá morta de qualquer forma Ou não Tudo bom? GG, mano Caramba, a partida apertada, velho Mas é isso Eu consegui acabar com esse looping aqui Mano Isso aqui tava muito forte Tipo, muito forte mesmo É impossível pegar alguém aqui, mano Não sei como eu consegui pegar ela ainda, velho Você tá doido GG, mano Conseguimos administrar bem a partida, velho Tá, ficou bem apertado Por causa daquele looping lá Mas eu preferi ficar nele E acabar com ele Do que deixar ele ali Porque qualquer um que fosse pra ali Eu não ia pegar, tá ligado? Então foi bom Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom, velho? Carai Play Rui o Verso Eu sei que vocês estavam com saudade E tá aí, mano Fala aí nos comentários, tá bom? Se vocês querem que eu traga mais de vezes aí O Play Rui o Verso Com o canal Que isso será muito legal de eu gravar E a Mega realmente Era do console E espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano? Eu fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo video Um abraaaço E se inscreve no canal E se inscreve no canal